Gente, é tão difícil quando a gente volta pra casa, assim, ver tudo de novo, é bom? Eu tô estranhando o Fabinho, tá estranhando. Eu quero, inclusive, agradecer demais ao meu cinegrafista, Fábio Luiz, que foi incansável durante a festa. Foi pauleira, meu irmão, mas você, como sempre, manda muito nas imagens. Mas posso falar, na minha opinião, você é o melhor. Tá joia? Vamos pra gente festa aí. Bom, gente, tô aqui com a Kelly, com o Romulo, eles são jurados técnicos. Hoje é que a gente ainda tá nessa expectativa de saber quem que vai ganhar. Já já vou perguntar aí se vocês, o que vocês acham, é a aposta de vocês pra hoje. Mas antes, eu queria saber de vocês como que é esse bastidor. Porque a gente gosta de saber do bastidor, como é que é essa adrenalina do bastidor, como que é ser técnico também, né? Porque, assim, é uma responsabilidade, né? Na verdade, muito grande que vocês têm. Você já é jurada desde o primeiro, não é isso? E você desde o segundo, ou seja, já tem uma carga aí, né? De vocês já saberem como que funciona. Isso conta pra gente como é que é. O que vocês realmente avaliam ali naquela hora? Não, então. Como você falou, é uma responsabilidade. Porque vai além de estar aqui e experimentar, degustar, né? O prato dos competidores. Porque a gente vem trabalhando com eles desde o início. A gente se coloca muito à disposição pra que eles consultem a gente. A gente orienta, né? Óbvio que a gente não fala quais são os pratos que devem ser colocados. São eles que escolhem tudo. Mas a gente vai orientando o tempo de coxão. Vai direcionando o que é melhor. Porque a gente conhece também o gosto dos jurados. Como é que eles vão afagar o coração deles. Como é que vai tocar. E aí, então vai muito além. Esses bastidores, né? Como você falou, vai muito além de estar aqui e o que vocês olham e veem no programa, né? Ou seja, é muito mais do que a gente olhar aquela comida. Aquela comida tá bonita, ou tá gostosa. Eles avaliam muito mais coisas, não é isso? Isso. A gente, como o Kelly mesmo disse, né? Eles escolhem o que eles querem servir. E aí começa aquele processo. Como que nós vamos fazer? Como que a gente vai encaixar isso nesse tempo que a gente tem dentro do programa? Então nós temos que ajudar eles a conseguir encaixar a técnica correta pra que esse prato fique perfeito, junto com a ideia dele no tempo. Eu acho que o tempo é o maior vilão deles, né? Isso, o maior vilão. E também a gente pensa em possíveis erros. Que pode dar alguma coisa errada ali no meio do caminho. E como que a gente reverte aquilo ali pra fazer dar certo? Gente, é muito técnico. O olhar deles é completamente diferente da gente. Então é isso realmente que a gente vai ver já já quem vai ganhar a quarta edição do reality. E agora, gente, 27 anos de Fábio, né? Hoje, além da final, a gente tá aqui comemorando 27 anos de Fábio, que não são 27 dias. E eu falo muito assim que Fábio, a cada ano ele se reinventa, né? A cada mês ele se reinventa. E ele vem realmente, assim, buscando tudo que tá mais em voga, né? Pra mostrar aqui pra gente de casa como que funciona tudo, toda a televisão, como que é, né? Isso tudo aqui da televisão. O que você achou, assim, de trabalhar bem pertinho de Fábio? Já conhecia ele antes? Conta um pouquinho, assim, da sua relação com o Fábio. Então, eu sou do Rio, vim, caí de paraquedas aqui e conheci o Fábio logo de cara e tive a oportunidade de me trabalhar com ele, né? E aí, isso que você falou dele se reinventar, nesses quatro anos aí, três aninhos, quatro, a gente viu o tanto que ele se esforça, de fato, pra trazer novidade, inovação. E isso é muito legal, né? Porque a gente não estagnar e achar que o jogo tá ganho, né? Isso faz ele ser um ótimo comunicador, isso faz com que ele atinja as pessoas que ele atinge, né? Então, assim, Fábio, parabéns pelos seus 27 anos. Como ela falou, não são 27 dias, não são 27 meses, são 27 anos. E você tá onde você tá, é mérito totalmente seu. Então, parabéns. A gente fala de reinventar, né? É a quarta edição, né? Então, são quatro edições diferentes. Então, fala um pouquinho, assim, de Fábio com essa mentezinha brilhante que ele tem. Então, o Fábio é alegria, né? O Fábio, o tempo todo, a gente chega aqui, o Fábio, se ele tiver um dia mais triste, daqui a pouco ele... Aquele dia nublado, que daqui a pouco abre uma brecha do sol, e que daqui a pouco dá aquele pá, aquele estalo, aquela alegria, aquela coisa. E as nossas gravações aqui são assim. Tem aí as provas pra vocês verem. Fora o que a gente não mostra, né, Fabinho? Eu gosto de mostrar, gente. É... Eu gosto aí, Fabinho se amarra e fica mostrando nossos amigos. Uma coisa muito legal. Nós temos um grupo que nós temos incríveis figurinhas nossas, porque a gente se diverte demais, a gente brinca muito. Então, trabalhar com o Fábio... Não é nenhum trabalho, né? Não. É uma diversão. Nós somos uma família. A gente brinca o tempo todo, a gente fica rezando aquela... Ei, hoje vai sair figurinha de fulano, fulano, fulano e fulano. De tanta coisa que a gente faz, de palhaçada que a gente faz. Vocês perceberam que aqui, gente, é uma delícia. Daí a festa tá uma delícia. Vamos curtir um pouquinho com o Fábio, não é mesmo? Obrigada, viu? Eu que agradeço. Nath, a gente tá aqui hoje, ansioso pra saber quem é que vai ganhar essa quarta temporada do reality. E também, tamo aqui, né, comemorando 27 anos de carreira de Fábio, que não são 27 dias. Fábio é uma pessoa maravilhosa. Conta um pouquinho, assim, como que é a sua relação com o Fábio. Quem é Fábio pra você? É... Fábio pra mim é um grande amigo, né? A gente começou a relação como uma brincadeira. Mas, assim, Fábio eu admiro muito. Fábio é uma pessoa, palpa toda obra, né? É um coração enorme. E eu tenho muito orgulho de ser amiga do Fábio. Fábio, realmente é isso, gente. Ele é exatamente isso que vocês veem aqui nas câmaras. Ele é fora das câmaras e muito mais, né? Porque, realmente, ele é muito amigo, ele é muito agregador. Isso aí. Ele é muito, assim, ele... É tudo aquilo, realmente, que você vê na câmera e muito mais. Não tem tempo ruim com o Fábio, né? E eu tenho muito orgulho disso. Ai, que bom, gente. E hoje, assim, a gente continua essa expectativa de saber quem que vai ganhar. Tô super curiosa. Super curiosa. Gente, gente, ninguém sabe quem vai ganhar. A gente tá aqui, todo mundo na expectativa pra saber, realmente, quem vai ganhar. E, olha, Natália, a gente vai ter a quinta temporada. Você já está sabendo que a gente vai ter... Eu vou dar esse spoiler que a gente vai ter uma quinta temporada totalmente renovada, coisa que ninguém viu ainda. E, com certeza, o Bendita Bistrô vai estar nessa temporada. Ai, então vamos aguardar, viu? Obrigada, meu amor. Mariana com os melhores bolos dessa cidade, tá? Eu já provei vários bolos dela. Realmente, são os melhores bolos dessa cidade. Meu amor, a gente hoje tá aqui comemorando 27 anos de carreira de Fábio. E Fábio é essa pessoa maravilhosa. Conta aqui pra gente. Você conheceu ele há pouco tempo? Há muito tempo. Como é que é a sua relação com o Fábio? O que é o Fábio pra vocês? Então, o Fábio... A gente mora em Campos tem muito pouco tempo, né, Gi? A gente veio pra abrir a franquia. Então, tem quatro anos que a gente tá aqui. Conhecemos o Fábio justamente através da Casa de Bolos, que eu enviei um bolo pra ele. E aí começou uma amizade que virou uma parceria e tá perdurando e vai pra vida toda. Ele é um irmão pra mim. Eu conto com ele pra tudo. Ele também pode contar comigo pra tudo sempre. É uma pessoa muito querida. Ele é muito isso, gente. Ele é tão agregador que todos os parceiros dele realmente viram amigos, exatamente como ela acabou de falar aqui agora, né? E além disso, hoje a gente tá aqui querendo saber quem que vai ganhar essa temporada, essa quarta temporada. Gente, tá difícil. Tá dificílimo. Todos eles se empenharam ao máximo, se doaram. Tá muito disputado. Eu falo que os dois já são vencedores. Eu ia te perguntar isso. Se você tá... Quem que vai ganhar? Quem que você acha que vai ganhar hoje? Você tem um palpite ou tá muito difícil esse palpite? Tá muito difícil. Tá muito difícil. Eu acho que qualquer um dos dois, ele vai tá muito bem empregado. porque todos os dois se entregaram total e merecem. Ah, então tá bom, gente. Se pudesse ser dois prêmios, seriam dois ganhados. Se pudesse dar um empate, gente, a gente tá achando que seria o melhor. É verdade. E você tá lindíssima, querida. Meu Deus, obrigada. Muito obrigada. Vamos aguardar agora a gente saber quem que vai ganhar isso. Priscila, 27 anos de Fábio Abud, de carreira de Fábio Abud, né? Fábio Abud com essa luz que ele tem. Fala um pouquinho da sua relação com o Fábio. Quem é Fábio pra você? O seu patrocinador? Como é que é isso? Além de trabalho. É muita amizade, não é isso? Isso, eu fico muito grata por ter Fábio, né, com a Pitaia. Ele é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa de influência, né? Que eu vi, assim, desde alguns anos, né? E agora ver onde ele chegou, eu fico muito feliz e poder fazer parte, né, dessa história. Fábio é uma delícia, né? Porque ele é muito mais, muito além, eu já falei isso aqui, ele é muito além de história de trabalho. Ele vira nosso amigo. Isso, ele é alto astral, né? Sempre eu ligo pra ele, Fábio, tô precisando não agora, não tem tempo ruim pra ele. Isso faz toda a diferença, né? E além disso, a gente tá aqui na expectativa de quem vai ganhar essa quarta edição do reality, que já já a gente vai saber, gente. Tá todo mundo realmente nessa expectativa. E aí, você tem um preferido? O seu coração bate por alguém ou não? Ah, eu acho que só em eles terem chegado até aqui já são vencedores. E assim, tô torcendo pros dois, né? E já são vencedores. Importante, né? Da disputa é essa. Com certeza, porque chegar na final desse reality tão difícil, realmente, com tanto detalhe, com tanta riqueza de detalhe, realmente, a pessoa realmente já é muito vencedora. Já sabe bastante, né? Sim, é todo diferencial e foi muito legal até no dia que eu participei. Achei, assim, sensacional, porque eles são profissionais, gente, né? É de verdade. É de verdade, não tem erro, não. Vamos, obrigada. Vamos aproveitar essa festa, viu? Muito obrigada mesmo. Tô encantado com a tecnologia. Eu mostrei mais cedo, cara, lá na loja com você. Com certeza. Isso. Todo mundo pode ter no sistema de vocês o que a gente falou mais cedo. Com certeza. E hoje a Toyota tá possibilitando várias maneiras. Tem o circo Toyota, modalidade de financiamento que só a gente tem. Então, sempre é possível realizar o sonho. Toda vez é possível. E agora me diz, Raul, trazer uma máquina, uma carreira dessa, lançamento, pra uma festa foi a vedete, né? Foi, com certeza. Isso foi uma coisa que, assim, ninguém na cidade tinha feito ainda. Graças a Deus a gente tá conseguindo trabalhar com a marca muito boa e vamos divulgar cada vez mais essa marca. Pô, tá incrível, tá demais, tá sensacional. E vocês vão, com certeza, em breve, eu vou botar a GoPro com o Fabinho dentro do carro pra gente fazer um test drive. Vamos fazer esse próximo desafio? Vamos, vamos sim. A gente vai botar a GoPro dentro do carro, a gente vai só ligar o som e deixar o pau cantar. É a melhor propaganda, o test drive. Foi. Irmão, bem-vindo ao programa, tá? Obrigado, meu amigo. Espero que traga bons frutos pra você, como eu disse, no primeiro bloco. E prazer te receber aqui nesse evento. Obrigado, eu que agradeço, meu amigo. Um abração. Boa festa, valeu. Agora curte, Raul. Obrigado. 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 Novo Corolla Cross. O SUV que você estava esperando. Marcelão veio pra cá me prestigiar. Chego atrasado, mas chegou. Rapaz, não tem jeito que o tempo passa, o tempo voa e eu ser sempre atrasado numa boa, né, menino? Chego atrasado, mas não deixo de vir, né, Fábio? Prestigiar os seus eventos, né, cara? Eu sempre tomo os seus também. Sempre querendo te dar os parabéns, né, cara? Pô, esses anos e anos de carreira, 27 anos, reality aí, cara, inovador, né? O que você achou, cara? O que você achou, bicho? Achei que você foi um cara audacioso, né? O cara que lançou isso em campos e tava precisando, né? A gente precisa de novidade, muito bacana. Marcelo, foi na pandemia, cara. Foi na pandemia, cara. Foi loucura. Foi bom que ocupou a mente da galera, né? Foi. Foi ótimo. E muita gente, e o mais legal, Marcelo, foi gerar oportunidade de emprego pra muitas pessoas que participaram. Fiquei muito feliz por isso. É, é isso aí. Eu também fiquei muito feliz. Acho que você é um cara inovador, campeão, campeão. Essa parceria de longa data, né? A gente tá sempre brincando com alguma coisa nova, né? Ano que vem, ano que vem, tem o quinto reality. E aí? Eu quero saber se eu tenho um parceiro novo no reality. Com certeza, vai ser um prazer, né, Antônio? Acabou, 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 acabou. A gente já tá aqui no setor de brincadeira com vocês aqui, mas é o Marcelo, a gente já tinha conversado isso. E tem novidade vindo por aí, mas é melhor a gente deixar quieto por enquanto. É, deixar quieto. Mas vai ser um prazer, show de bola. Vai ser top. Aqui, Raul tá falando, você já tá com o Corolla Cruyce reservado. Rapaz, ele falou até dezembro, me deu um prazo até dezembro. Falei, calma um pouquinho, vamos chegar lá. Sabe a cor que você quer mais ou menos? Não, ainda não, ainda não escolhi. Pois é, ele quer me empurrar um branco por causa do meu. Safado. Amigão, obrigado pela presença, curte aí, tá? Obrigado você, Fábio. Prazer sempre estar junto. Tamo junto. Valeu. Pra terminar esse bloco, uma dica incrível com o Yambi Soli lá na American Side, curso de inglês. Fala, Fábio. Vim aqui pra dar uma dica pra você e pro pessoal que tá assistindo o programa. Vim falar com vocês sobre a pronúncia da palavra IR, que aqui no Brasil a gente popularmente fala IRON, né? Do filme IRONMAN. A pronúncia correta, a palavra escrita IRON, a pronúncia correta é IR, vai estar aparecendo pra vocês aí verem como é que é. Tá certo, Fábio? Sigo com essa dica aqui, a próxima vez a gente vem com outra. Tchau, tchau.